Salut! Bem passei? Ça va bien? Ok, moi ça va super bien. Hoje, on a enregistré cette vidéo pour vous faire rappeler ou pour vous présenter deux mots très très importants que ce sont jamais et toujours. Ah, j'aime. Facil! Jamais é nunca, toujours é sempre. Não é bem assim? Não vamos cair nessa cilada. Então, hoje eu vou apresentar pra vocês. Vou falar um pouquinho em francês, um pouquinho em português pra gente entender como é que funciona isso. Olha só. Jamais A princípio, nunca. Mas, vamos ver o que que acontece aqui. Ele tem um primeiro sentido positivo. Em inglês, usamos ever. Amo, m'a donné. Amo, m'a donné. Então, aqui, ele tem um sentido positivo. Olha só os exemplos. E isso, tenho certeza que a maioria das pessoas que vão ver esse vídeo não sabiam dessa utilização. Já podem ter visto em filmes, em documentários, já escutou, mas passou batido. Então, olha só que legal isso aqui. Outra frase. Então, como é que a gente pode entender essa utilização? Amo, m'a donné. Eu entendo como. Se por acaso, viu? Olha, se por acaso, se um dia, quem sabe, você vier pro Brasil. Se por acaso, se acontecer de você precisar de mim. Tô aqui, viu? É esse amiguinho aqui. É o se e logo na sequência o jamé. É uma formação super interessante e ela tem esse sentido positivo, tá? Se jamais tu as visuando moi, se jamais vou venir au Brésil, se jamais tu as visuando quelquechoso. Positivo. Segundo sentido. Aí sim que é o never. Então, a aucun moment. E esse que é o que vocês conhecem, né? Eu tô meio assim porque eu quero que vocês vejam bem meu quadro hoje, tá? A aucun moment. Aí sim que é o nunca, né? Je ne vais jamais au cimetière. Je ne vais jamais au cimetière. Négatif. É inexpression. À tout jamais. À tout jamais. Je t'aimerai à tout jamais. Pour toujours. Ai meu Deus, o francês é realmente complicado. Por quê? Porque na verdade essa expressão à tout jamais é pra sempre. Olha que interessante. Vou te amar pro resto da minha vida. Pra todo sempre. À tout jamais. Quer dizer, à tout jamais é uma expressão que tem essa conotação positiva e que quer dizer pour toujours. É uma expressão idiomática também, né? Mas você vê. O jameque quer dizer toujours. Ou ele. Je vais me au la langue française. Vamos lá. Agora, um outro sentido toujours. Ah, Jana. Toujour. Toujour, sempre. Always. Então, vamos ver exatamente o que acontece. Toujour. Primeiro sentido é esse mesmo que vocês estão pensando aí, né? Em inglês seria, né? Primeiro sentido seria sans cesse. Sem parada. Sem cessar. Sem... Sem parada. E pleure toujours. Como se fosse assim. Todo tempo, sem parada. Não para nunca. E pleure toujours. Ele chora sempre. Sans... Sem parar. Sans cesse. Segundo sentido. De tout temps. De tout temps. Não. Que também é o sentido de sempre, né? Cela a toujours existé. Cela a toujours existé. Isso sempre existiu. Então, também tem esse sentido de todo tempo, né? Um pouquinho diferente entre o 1 e o 2. Alguma diferença. Isso sempre. Jana, mas como é que eu vou saber do que está falando? Então, aí a gente vai ter que ter a sensibilidade do contexto. Da história. Da leitura. Da conversa. Não é? A terceira... A terceira utilização. Encore. E esta é a que pega. E esta, então, é a novidade para vocês. Igual tinha uma novidade aqui. Aqui também tem. Toujours. Utilizado como encore. Still. Je l'aime toujours. Je l'aime toujours. Habites-tu toujours à Marseille? Habites-tu toujours à Marseille? Habites-tu toujours à Marseille? Quer dizer, tu moras ainda em Marseille? Eu o amo ainda. Então, esse toujours, nesse sentido, quer dizer ainda. Que poderíamos utilizar encore. Por que eu uso o encore e não o toujours? Porque aqui, o toujours, ele fica mais auditivo, ele fica mais sonoro. Não é? E é, às vezes, um pouco mais romântico. Também depende, tá? Não estou falando só que ele é romântico, não. Às vezes, preferimos usar o toujours no lugar de encore. E, de façon invariable, il dit toujours à vérité. Quer dizer que toda vez que ele diz a verdade, ele diz sempre a verdade. Toda vez que ele diz a verdade, é desta maneira. De uma maneira que não muda. De maneira invariável. E de toujours à vérité. Então, sempre quando ele faz isso, ele faz desta forma. Toujours. Então, é um outro sentido, não é? Algumas diferenças pequenas e outras grandes e outras novidades para vocês. Então, gostaram? Legal, né? Então, fiquem com essas informações. Se precisarem da foto do meu quadro, me pede que eu mando para vocês. Vai lá no meu site www.marmozelleoliveira.com E visita a minha página no Facebook. Aulas de Francês Marmozelle Oliveira, ok? A gente se vê. Bisous! À la próxima! Tchau!